Olá, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Beatriz Cuminato, sou artista do Podmer Clay e assino toda a linha de produtos da PV Clay, a cerâmica plástica do Brasil. Vira e mexe, eu demonstro em algum vídeo o uso de papel para a gente estar alisando a peça. Aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas qual é o melhor papel? Tem hora que você usa o papel sulfite, que é o papel da impressora, tem hora que é papel manteiga, e, então, fica meio confuso, e as pessoas têm me perguntado muito isso, qual o melhor papel para estar usando. Então, vamos lá. A gente usa o papel para não deixar a impressão digital. Bom, primeiro que não é obrigado a usar papel, tá, gente? Mas a gente usa para conseguir deixar a peça plana e não ficar com marquinhas, porque por mais que a gente comece a passar o rolinho, ele vai grudando, e no papel ela não vai grudar muito, e você consegue dar um acabamento bacana na peça, tá? E porque quanto mais liso for o papel, melhor. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o papel da impressora mesmo, só que ele não tem transparência, e às vezes a gente precisa dessa transparência, né? Então, você vai escolher a folha que você gosta mais de estar usando, qual que você melhor se adapta. Eu, por exemplo, eu coloco aqui, olha, aqui a massa tá crua, eu coloco a folhinha de papel, e essa alisadinha aqui é ótima, gente, porque ela não pega marquinha de dedo de jeito nenhum. Você pode estar utilizando também, veja, não estou girando o rolinho, só esfregando assim o rolinho, sem o rolinho descer da peça, para não esmagar a bordinha da peça. Ou pegar uma plaquinha de acrílico também funciona, e nesse movimento aqui, bem paralelo, você vai deixando a peça bem lisinha. Tudo isso aqui é ótimo, gente, olha, ela fica super lisa, super bem acabada, você pode olhar assim contra a luz, você não vê marquinhas de dedo. E eu uso esse papel aqui, que eu compro ele já cortadinho assim, você compra de cento, vem bolinho, você pode comprar até de milhares, assim, que é papel para congelamento de carnes, você alisa aqui, ó, e aqui você consegue ver, quando você está precisando ver alguma coisa embaixo, ele é ótimo, porque ele é transparente, inclusive aqui, olha, não sei se vai dar para ver, aonde ele entrou em contato com o óleo da massa, ele fica mais transparente ainda, tá vendo que fica a marquinha aqui no papel, ó, a marquinha aqui da peça. E, por exemplo, se eu quiser misturar com duas cores, eu vou precisar o quê? Tá alisando, pressionando uma cor contra a outra, e o que acontece? Você começa a esfregar aqui sem querer o dedo ou o rolinho, e as cores começam a manchar, a borrar mesmo, porque você está friccionando a superfície das massas. Aí, nesse caso, esse papel mais transparente, ele é ótimo, porque você consegue enxergar o que está acontecendo aqui embaixo, e você vai pressionando. Isso é muito bom quando você vai revestir peças com a técnica do Mili Fiore, que são aquelas fatias, você vai fatiando e você coloca todas as fatias, uma do lado da outra, depois você precisa fazer com que essas fatias se unam, sem ficar marca de emenda. E, no caso, o papel é maravilhoso para isso, porque ele vai realmente unir, sem ficar borrando o desenho, porque no Mili Fiore, principalmente, a gente percebe quando começa a alisar muito para as fatias incorporarem, você percebe que os desenhos começam a borrar um pouquinho, porque você está, o quê? Esfregando a superfície da massa. E aqui, com o papel, isso não acontece, porque toda a parte de ficar esfregando, olha, se eu quiser, eu uso muito o dedo para isso também, tudo isso que você vai fazer, você não está esfregando a superfície, então, ela está paradinha, quieta lá, então, é muito bacana assim, tá? E elas são práticas, porque elas já vêm assim, cortadinhas, ó, aqui dá para ver mais a transparência que eu falei, ó, tá? Então, aí eu virei aqui depois e só cortaria. Então, veja que ela fica bem grudadinha uma na outra, não abre e não borrou, não torceu, não distorceu o desenho, ele fica bem legal, então, é uma questão de acabamento. Mas, isso também funcionaria com o papel da impressora? Funcionaria, mas como eu disse, quando você tem a transparência aqui, você enxerga melhor o que está acontecendo embaixo. Esse papel, ele é super liso, ele é mais liso que esse da impressora. Agora, quando o papel é muito assim, fininho, tem alguns probleminhas que podem acontecer. Por exemplo, eu vou fazer aqui nessa peça para você olhar. Se o papel tiver qualquer amassadinho aqui, olha, eu venho aqui e coloco, o que vai acontecer? Eu vou transferir essa marquinha, tá vendo? Ó, dá para ver aqui, você transfere a marquinha para a massa. Então, você tem que tomar cuidado para que o papel seja bem lisinho mesmo. Então, nesse caso, esses papéis fininhos, qualquer coisinha que ele entorte, ele vai marcar a sua massa. Enquanto que o sulfite, ele é mais firme, ele não vai amassar com tanta facilidade, tá? Mas, todos eles funcionam sim. Inclusive, depois eu quero, no próximo vídeo, vou continuar falando sobre papel, também repetindo algo que eu já falei, que é do papel embaixo da massa, porque eu estou vendo alguns errinhos serem cometidos por aí, tá bom? Então, é isso. Use o papel que você vai sentir uma diferença muito grande no seu trabalho. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.